Fala aí galera, beleza? Matrizes Game na área trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Aerotrux Simuleto 2 Bom galera, trazendo pra vocês aí novamente mais um vídeo de Aerotrux Simuleto 2 A gente tá com esse novo Darth aqui, Evo, com a potência de mil cavalos aí Vamos tá fazendo um teste com ele, vamos ver se ele anda legal aí galera Tá, show de bola aí, tá parecendo Natal todo cheio de luzes, tá? A gente tá aqui na cidade de Magé, beleza? É, perto do Rio de Janeiro aqui, a gente vai tá subindo aqui, Magé aqui, vamos até ali, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, vamos mais ou menos, dependa da velocidade que esse caminhão aí correr aí na pista aí, tá? A gente vai ultrapassar aí o limite de velocidade, vamos tentar respeitar, não sei né, com o caminhão desse aqui de mil cavalos aí, é, V12 né, são aí mais ou menos 12 cilindros aí Então vamos, tá dirigindo, a gente já tá com a carga aqui Ó aí pra você ver ó, tá bonito hein, ó pra você ver, tá parecendo Natal, tudo cheio de luzes aí ó Então vamos lá, ó pra você ver o interior dele aí, deixa eu mostrar o interior primeiro, ó pra você ver aí Então vamos lá, já tá com a chuvinha aqui, a gente tá aqui, tá no mapa EA Isso, vamos ver se o bichão corre aí A gente tá na cidade do Rio de Janeiro, já vou deixando aí meu forte abraço aí pra todos os inscritos do canal Muito obrigado mesmo pra quem tá acompanhando o canal aí, sempre deixando seu like, comentário aí nos vídeos, tranquilo E a gente já tá chegando aí na marca dos 5.600 inscritos, muito obrigado mesmo aí pra todo mundo que tá colaborando aí, ajudando o canal aí, tranquilo Então vamos lá, vamos com esse Avo aqui, cabine premium, tá, a cabine dele é premium, tá show de bola, tem um computador ligado ali Opa, opa, já saindo da pista aí, rapaz Tá show de bola galera, tá da hora mesmo aí, ó Então com a carga aí, deixa eu ver a carga que a gente tá, a gente tá com a carga de sorvete 24 toneladas Então o caminhão tá bem pesado aí, tranquilo Então vamos lá, boa viagem pra nós aí, não está à noite aí Chuvinha gostosa galera, caindo aí É, tá da hora hein, show de bola ele aí Opa, opa Oxi, deixou o caminhão desligar, brequei foi demais agora hein É, até que na subidinha o bichão não tá aguentando muito não viu É, não tá aquela coisa toda não viu Com carga ele anda mais, mais como é que diz assim, mais parado assim Não corre muito assim como sem carga não, sem carga o bicho voa né Sem carga, e com carga o bichão já dá umas paradas na subida né Ainda mais com essa chuvinha caindo aí, chuvinha gostosa A gente então pegamos aqui a avenida 040 A cozinha bem, bem distante, tá bem distante a cozinha dele aí Mas tá gostoso viu galera, tá gostoso mesmo o barulho dele aí, tá maneiro É, o interior dele aí também tá maneiro Eu acho que esse vídeo aí merece um like aí da rapaziada Tá merecendo um like aí Se tiver merecendo você não esquece de deixar aquele like lá Não deixa pro final do vídeo não, senão você acaba esquecendo aí Que isso aí ajuda bastante o canal aí, tranquilo Estamos passando aí por dentro do Rio Do Rio de Janeiro Isso aqui a gente já pega a 116 né Deixa eu ver se é isso mesmo que a gente tá pegando Acho que é isso mesmo, a gente já tá pegando a 116 aqui na frente Que é sentido aqui São Paulo Direção dele bem, bem maneirinho mesmo galera, ó Tranquilo, de boa Você faz aqui, já vai com a curva A maneira direção dele aí DAF Os interiores dos DAFs são tudo bacanas mesmo né Temos ali galera, não sei se dá pra vocês observar Aqui perto desse telefone ali ó Parece ser a câmera do lado de fora do caminhão né Pra você ver lá as faixas passando lá na, as faixas passando lá no chão ó Acho que é aquela câmera que fica bem de frente com a cabina ali mesmo Bacana né, passando ali as faixas aqui É, eu pensei que ele ia voar com a carga então Não tá voando e a gente tá indo a maneira então Vamos ver as subidas aí, se ele comporta Pegar essas subidas aí da 116 Eita, chega, passou, parece um buraco ali Deixa eu jogar pra direita né Com certo, o caminhão é na direita né Então vamos lá, a gente tá subindo aí maneiro Já tá reduzindo aí Como eu pensei galera, eu achei que esse caminhão aqui Como por volta dele correr tanto Eu optei em deixar no automático tá Não optei no manual não Pra não toda hora passar de marcha entendeu Então eu optei no manual aí Tem alguns caminhão que pede até tal marcha Então eu opto em deixar no manual mesmo aí Não sei, mas eu acho que ele não vai conseguir subir Vai subir bem devagarzinho essa subida aí Vamos ver aí, então foca aqui fora Olha essa redução aí que tá tendo Não sei não galera, mas eu acho que não tá tão pesado assim não Você acha que tá tão pesado assim 24 toneladas cara Ou tá bem pesado Deixa na descrição aí o que você acha aí E um caminhão aí de mil cavalos aí Mil cavalos mais ou menos É um V12 Então tem 12 cilindros aí Eu não sei quantos cilindros tem um carro Um caminhão comum quantos cilindros tem Mas esse aqui eu sei que tem 12 Então é praticamente quase o dobro de um carro Um caminhão aí Vamos tá jogando aqui à esquerda Será que o cara vai deixar? Vamos lá Isso Conseguimos aqui sem brecar Porque se a gente brecar já era cara O cara já jogou à direita ali Então vamos continuar na esquerda Que que é nóis Ó o carro jogou pra direita Mas ele pensou que ele ia passar direto Mas não conseguiu não Então a gente vai subindo maneirinho Mas a gente vai subindo né Jogar pra direita aqui assim Quando esse cara deixar Aí assim a gente deixa a ultrapassagem dos carros né Que é o trânsito que a gente tá fazendo já lá atrás É o caminhão segurando de um lado Eu segurando de outro Aí vamos jogar pra cá Aí assim os carros passam na nossa frente E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, olha aquele cara louco, rapaz. Viu o que o cara fez ali agora? Tchau, tchau. Outra árvore caída aí? Mais uma? Calma aí, galera. Se quiser aí eu mando ver a Sedex. Já estamos quase chegando aí na subida aí, galera. E o caminhão vai quase parando aí, né? Praticamente. Então, ali está escrito ali, vamos ver a placa? Rio de Janeiro, pista 1 e São Paulo, pista 2. Aí está indo para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente fica na pista 1, correto? Não, deixa eu ver aí. Pista 1 é descendo, São Paulo, pista 2 é 2 mesmo. Aí está indo sentido São Paulo, Rio de Janeiro, a gente acabou de vir lá de baixo, né? Então, é pista 2 mesmo. Já está aí amanhecendo o dia. Olha só, uma brincadinha que você dá o caminhão para. O que está acontecendo aqui? Polícia rodoviária aí, pá. Ônibus aqui parado. O turista ali conversando. Perigo da bexiga. Onde os caras estão na ponta? Está tendo fiscalização. Até 110 por hora pode correr aí. Então, mais para os veículos, aí para os carros, né? O turista ali conversando. Eita, segura! Foi mal, cara. Foi mal mesmo, hein? Desculpa mesmo, hein? Foi olhar que o retrovisor aqui. Acabou acontecendo um desastre aí. Pode ser que esse caminhão aqui seja bem potente sem a carga. Porque a carga, meu, está sendo não potente não, viu? Está a mesma coisa do que os outros. Só dá um pouquinho de reforço na subida, assim, e tal. Por causa da carga pesada. Mas não está aquela grande coisa daquele caminhão forte. Não. Eita! Olha só. Olha o que eu fiz para não bater no carro, cara. Você viu, né? A minha velocidade, o cara, vem, né? E nisso de um trecho bem pequeno aqui, estava a placa ali. Aqui a gente conseguiu se desenvolver a velocidade, mas não tem que diminuir. Porque esse caminhão aqui é todo cheio de querer capotar na curva, né? Ele não aguenta a curva. Aí foi. Tem que dar uma pequena brincadinha só. Se você brincar um pouquinho a mais, ele para. Olha, ele não aguenta a curva. Está vendo? Se você virar muito, você acaba capotando ele. Se você estorcer tudo o volante. Olha, está tendo uma parada aqui em Resente. Bom que está parando aqui nessa parada aqui. É mais para ônibus, né? Mas acho que não dá nada para nós aqui, não, né? Vamos estar parando aqui. Vamos. Acho que é permitido parar aqui, né? Olha a fumaçona que está saindo dele aí. Então, vamos dar aqui um foco nele aqui. Você viu o barulho do motor dele? Olha os ônibus aí, hein? Olha, só o busão top, hein? Viação em Tampirmirinha, aí sim, hein? Então, galera, esse aqui então é o V12 aí. Daf, o Evo, tá? Cabina aí, o prêmio. Esse aqui é o de mil cavalos aí, o V12. Tranquilo? Sai no fumaça aí até umas horas. É isso aí, galera. Eu vou deixar o link para download aí, se você quiser estar baixando aí esse truque. Junto com essa carga aqui, tranquilo? Então, vou ficando por aqui. Vou deixando meu forte abraço aí para todos os inscritos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se gostou, não esquece de deixar aquele like maroto lá. Gostei, que isso aí ajuda bastante aí. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Falou, forte abraço. Fui! E aí Fui! Fui!